E a volta à natureza significa a volta ao equilíbrio, a volta à nossa homeostasia, a volta à fisiologia original. Isso significa sair de uma cultura de morte e de doença e passarmos para uma cultura de vida. Então é uma mudança cultural. Então a pessoa começa a acordar para ver o sol, ela começa a caminhar em algum lugar onde tem a natureza, ela começa a ouvir mais o canto de um pássaro, isso tudo parece muito romântico. Mas todos esses gestos, por menores do que eles pareçam, eles o influenciam em diversos níveis. Até no sistema neuroendócrino, que é um sistema muito sensível do nosso corpo, que tem relação com o tálamo, que é a parte emocional do nosso organismo. Essa vida estressante que nós levamos, ela simplesmente altera todo o nosso sistema neuroendócrino. Então problemas de tireoide, problemas na suprarenal, problemas em outras glândulas, são decorrentes dessa alteração pela vida cotidiana sem pausa, sem silêncio. E uma alimentação viva pode ajudar a corrigir isso? Ela não ajuda, ela é fundamental. Ela é fundamental. Ela é fundamental nessa correção, porque o alimento vivo também é luz solar em forma física, em forma material. Se você tem uma fruta, você tem luz solar condensada. Então você vai dar uma fruta, você vai dar uma fruta. Obrigado.